Vem aí Marquinhos, cintura de mola! Cadê o grito? Me falaram que você é enrolada Quem bebe e fuma não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou por lá Se é dinheiro, bebe da branquinha Se é fiado, pegue cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Pra me pagar com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com canequinho de couro Se você não tem dinheiro, eu perguntei se não tem ouro Pra me pagar Cadê o gritinho da galera? Gostou novinha? É com você Marquinhos Muito obrigado Roberto Venha, 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 venha É assim Vim me falar que você é enrolada Que bebe e fuma, não dá certo em pagar E no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais se sopor lá Quando é dinheiro você bebe da branquinha Se é fiado, não bebe sempre dinheiro E no meu bar eu não aceito desaforo Eu quero ouvir só vocês agora, hein Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague Eu pego se tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague no seu canequinho de couro Não tem dinheiro, não E não tem ouro Cadê o gritão dos baianos? Cadê a galera do Piauí? Do Baranhão? Pernambuco? A galera do Ceará? Para o Eri Muito obrigado, Roberto Venha, venha, venha E se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague Eu perro, sei se tem dinheiro, se você não tem ouro Alô, venha, o nome CD Muito obrigado Vamos aplaudir Venha, 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 venha Uou Uou Uou